Olha aí, gente, estamos em Juquitiba, pertinho de São Paulo, em frente a uma Vila Viking. É isso mesmo que você ouviu, Vila Viking. Não é só na Europa que tem, não. Será que tem batalha? Será que tem comida? O que será que tem lá dentro? Aliás, você sabe o que é um Viking? Vamos descobrir? Olha aí, nada melhor do que falar direto com o chefe da vila, o Baldur. Oi, Baldur, tudo bom? Prazer, irmão. Bem-vindo. Aliás, o que é um Viking? Viking é uma profissão exercida pelo povo escandinavo durante os 793 até 1066, onde você saía para fazer pilhagens e voltar geralmente para a região da Noruega, Dinamarca e Suécia. Calma aí, Viking então é uma profissão, não é uma... eu pensei que fosse uma descendência. Não, Viking é uma profissão exercida especialmente pelo povo escandinavo. Então todo mundo pode ser um Viking? Todo mundo durante esse período, se aliando aos náuticos, podia se tornar um Viking, sim. Então eu já me empolguei, quero me tornar um Viking, o que eu preciso? Primeiro você tem que entender um pouco sobre a sociedade, como que era a vida antes. Cortar lenha, fazer fogo, aprender um pouco de forja, carpintaria, tá? Depois a gente vai ensinar um pouco de luta e aí você vai vestir a armadura e usar as armas do período. Ah não, então essa roupa não tá boa pra ser um Viking? Não está nada condizente. Mas a gente pode melhorar. Então bora, quero ser Viking, vou ver se eu consigo. Vamos trabalhar nisso então. Silvia, você que manda no machado aqui? Sempre que tô aqui, sim. E tem uma técnica especial? Sim, tem uma técnica muito específica. Vou te ensinar. Você tem que estar com os pés afastados, segura o machado na extremidade e aí você tem que subir em diagonal, de forma que você desça e o machado caia na lenha, na diagonal. E assim, você tem que tentar pegar sempre no mesmo ponto onde você deu a machadada anterior. Diagonal, subiu e ó. E aí, Lisa, tudo bom? O que que eles comiam? Olha, os povos Vikings, né? Eles se alimentavam basicamente de grãos, vegetais que tinham ali na região. Então a gente tá falando aí de repolho, nabo, cenoura, né? Uma série de vegetais que são um pouco diferentes hoje em dia do que a gente conhece. Eles passaram por modificações genéticas. Mas basicamente era isso. E também bastante carne de caça, principalmente também peixes, né? A comida deles era bem honesta, bem direta, né? Bem natural. E é isso que a gente tá preparando aqui hoje. Eu sempre quis fazer fogo. Eu sempre vejo nos filmes e tal, mas eu fico ali... Ah, o tempo todo nunca consegui. Hoje eu vou conseguir? Hoje você vai, garanto que vai, não importa quanto tempo demora. A gente vai usar, inclusive, esse item que é baseado no xadro arqueológico também da Arávia, que é um dos mais comuns. Que a gente vai usar como pederneira. Ah, acho que pegou, hein? Pega agora na mão, solta esses itens, solta. Pega agora na mão e começa a soprar. Ah! Começa a soprar. Vai pegar a mão, hein, cara? É, rapaz! Tem várias formas de você segurar o arco, né? A que eu mais gosto é essa daqui. Você apoia o arco aqui lateralmente, você encaixou a flecha, tá? Centraliza, quanto menos dedos aqui, melhor. Você vai puxar a respiração e soltar a flecha. Yes! Coitado! Olha ali, ó. Você ouviu o grito dele? Pergunta que não quer calar. Quantos por cento eu sou um viking? Até agora, pelo que você fez, cinquenta por cento. Vamos decidir o resto em batalha. Vai bater, bate! Ei! Vai bater! O que você quiser! Quanto tempo você faz isso, cara? Quinze anos. Quinze anos! Faz quinze minutos que eu faço. Mãe! Fomos guerreiros, lutamos maravilhosamente bem. E agora, podemos comer? Vamos banquetear e que libere o hidromel. Banqueteemos, pois então. Vamos! 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 E aí, cara? Já sou quase um viking. Quantos por cento falta? 99% já agrada, já. Beleza. E ó, vocês estão vendo aqui que a gente está diante de um banquete viking. Mas eu estou sabendo que aí no estúdio também está rolando uma comida viking. Ó! É bom demais! Vamos brindar? Vamos! Vamos!